A convulsão é totalmente neurológica, do mesmo jeito que tem em cachorro. O cachorro às vezes ele fica com a pata reta, igual ele tá, que é o normal dele. Essa é a convulsão que ele tem também. Às vezes o cachorro pedala, então ele fica com todas as patinhas assim. Ele fica pedalando o tempo inteiro. Então a gente tem que sempre, como eu tinha falado, do olho, às vezes só o olho tá tremendo. Às vezes ele enrijece todo o corpo, fica com o pescoço duro pra cima e as patas duras assim. E às vezes ele fica pedalando. Então assim, não tem um movimento certo pra convulsão, vai de cada cachorro. De imediato, quando o cachorro tá tendo convulsão, a gente tem que proteger os membros dele e a cabeça pra ele não se machucar. Então a gente tem que colocar ele num colchãozinho, posicionar ele desse jeito e você pode prensar o corpo dele pra baixo pra ele não se debater tanto. Só que sempre em algum local macio. Às vezes as pessoas têm nojo porque eles defecam ou urinam, mas na verdade a gente precisa de um local macio. Ou um colchão, ou um edredom, ou um sofá pra eles não se machucarem. Ou um colchão, ou um sofá pra eles não se machucarem.